Rapaziada, voltando aqui, esse é o terceiro vídeo feito, se você não conferiu os outros dois, estão aqui na descrição, certo? No primeiro vídeo, é o vídeo da caçada onde eu comprei os itens, no segundo eu mostrei os jogos de PS1 que eu comprei, que são réplicas, não esqueça de conferir, tem Resident Evil, tem vários jogos bacanas aqui como réplica, mas nesse vídeo a gente vai tratar do PS2, beleza? Então eu vou botar aqui, vou devolver aqui para a caixa, rapidão, só para poder, se quiserem ver aí o vídeo que eu mostrei, o link está na descrição, vai estar réplicas de PS1, ok? Vou devolver aqui para a caixinha, rapidão, e vamos correr no PS2, tem até uma caixinha da Puma, bacana, beleza, galera, a versão que a gente está mostrando aqui é uma versão prateada, né? Parece que foi comprado até nós americanos, tá vendo? Vem com controle, vem com controle na cor do videogame, mas nesse aqui vem com dois controles, valor de tudo que eu paguei, R$170,00, vambora, vamos conferir aqui, ô caramba, sai um monte de coisa, primeiramente sai um controle original Sony, né? Eu vou mostrando, o original está em perfeito estado, quer dizer, vai ter muito gameplay no canal, o PS2 é um videogame que eu gosto muito, vem a fonte também, a fonte original Sony, 8.5V, correto? Com a entrada do capeta, que essa entrada aqui para poder adaptar não vai dar ruim, eu vou ter que substituir esse chicote aqui, ok? Certo, vamos botar para cá, então, só para ficar bagunçado, mas tudo bem, vem o cabo original, áudio e vídeo comum, mas esse aqui eu já descarto já, eu uso um de 5 pontos, que dá qualidade superior de imagem, certo? O som não modifica nada, mas dá qualidade superior de imagem, ok? Vamos buscar dentro da caixa agora, dentro da caixa o que vem mais, o videogame, como vocês podem ver, é um videogame prata, ele está um pouco arranhado, uma boa limpeza já vai ajudar, é pesado ele, achei que seria mais leve, mas é bem pesado, certo? Veio com o memory card, memory card, deixa eu ver, não, não é original esse memory card, não é original, tenho certeza que não é, não é original, com certeza não é, ok? Veio com o videogame dentro aqui, ó, temos aqui a entrada padrão da fonte, a fonte já está ali, já mostrei, a saída, áudio óptico, né, para quem tem home tite nessas situações aí, é, ligação de internet, JRJ, né, RJ45, se eu não me engano, galera, se eu estiver errado, deixe nos comentários aí, ok? A gente está fazendo vídeo correndo, assim, pode acabar errando alguma informação, um jogo original, Mortal Kombat Armageddon, né? Muito bacana, original, olha aí, ok? Um jogo original, certo? Eu não testei ele, eu vou testar ele em outro vídeo, usando, usando a espada que eu gosto de usar, eu gosto de usar videogame com OPL, independente se ele está bom, eu não gosto de usar no OPL com HD externo, ok? Um controle na cor do videogame, muito bom mesmo, olha isso, Um controle na cor do videogame, olha isso, nossa, está novinho, cara, está novinho, 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 sinceridade, nem foi usar esse controle, cara, sinceridade mesmo, está muito legal, velho, muito legal mesmo, nossa, zerado, muito bonito, mais vindo para a nossa coleção aí, ok? O videogame, o controle, vou botar mais para cá, para dar espaço, para a gente ver as outras coisas, Vem os manuais também, certo? Vem aqui uma espécie de um kart, não sei o que é, deve ser uma coisa, Nossa, eu tenho esse videogame aqui, galera, eu tenho esse aqui, o meu FET, muito gostoso esse videogame, cara, eu tenho o FET, Um manual, nossa, o manual é grandão, velho, manual como ligar, geralmente o jogador não precisa usar esse aqui, né, cara, Eu, 500 anos usando o Play 2, vou precisar usar o manual para aqui, só estou mostrando como curiosidade, e é bem grossinho, tá vendo? Bem grossinho, bem, o que é isso aqui, mais um manual? Mais um manual, é, mais um manual, aqui é mais completo que aquele lá, tá vendo? Aqui já tem, já tem outros detalhes a mar, né, mas, praticamente a gente não precisa nem usar isso aqui, né, galera, Eu, sinceramente, vim aqui também, um encartezinho, um CDzinho, online start, online start up disk, quarto, sei lá, Playstation 2, muito bacana, mas isso dá seus passos a passos para usar o online do videogame, né, Galera, por incrível que pareça, ainda dá para jogar o Play 2 online, sabia? Tem métodos para você fazer isso, tem um CDzinho aqui, né, Nossa, ele está meio empoeirado, hein, CDzinho, esse aqui é CD mesmo, a Sony, os CDs dela é nesse padrão aqui, roxo ou azul, ou não, roxo ou preto, desculpa, Os CDs originais da Sony, certo? Mas, nada dentro da caixa, né, a caixa não está lá naqueles estados, nossa, como a caixa está bonita, mas, tem a caixa, né, Acho que o mais importante é ter a caixa, certo? Então, galera, está aí, mostrando os itens, e, eu vou também mostrar o videogame funcionando também, para a gente trazer os testes também, ok? Então, nos vemos na bancada de teste Salve, rapaziada, voltando aqui na bancada de teste aqui, né, o joguinho já está aqui já, o joguinho original também, né, Não tem nenhum arranhão no jogo, certo? Tem um arranhãozinho, mas arranhões superficiais, é mau uso só Vou colocar aqui, mano, agora eu estou até com medo, a luz está vermelha aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo pegar, A luz está vermelha, é um bom sinal, né, eu estou usando a minha fonte, que já fica na bancada do meu outro Play 2, né, e, e vamos testar, né, seja o que Deus quiser, né, vamos lá, ó, Vou baixar tudo aqui, é, pegou, né, bem, pegou, Tá lendo rápido, deixa eu baixar um pouco aqui a tela do videogame, Pegou o conteúdo aqui para testar, testar o controlezinho, ver se está legal, né, Vamos ver, Ah, o jogo pegou de imediato, né, galera, nem parou, tá lendo legal o videogame, né, Esse é um bom sinal que achou o videogame, Ah, o memory card, mano, Vamos lá, O memory card não é lá, não é lá, Tá bom, Ok, O outro memory card, Vou colocar o memory card aqui no lugar, Certo, Vou apertar para download, De repente tem algum save do ano anterior, né, Tinha save lá, Anderson, Ok, Carregando aqui um jogo, vamos ver o que tem liberado, De repente tem um pão de liberado, Vem com o Mortal Kombat Armageddon, galera, Como vocês puderam ouvir no início do vídeo, né, Galera, Eu tive que dar um intervalo aqui, Um pequeno corte, Porque o som não estava saindo na minha linha dispositiva, Tive que reiniciar o dispositivo, né, Mas ainda continuando a surgir aí, Só porque a gente não tem espaço para surgir, né, E continua rodando bem, galera, Seriedade, Eu não sei se o videogame é destravado, Não se tem certeza, Mas vou testar agora, né, Deixa eu dar uma jogadinha de leve, Joguei o original para coleção, Também é sempre gostoso, né, Galera, Modo Arcade, Vou dar o modo Arcade rapidamente, Só para, Vamos dar uma olhada, Vou dar o Sub-Zero, Sub-Zero, Deixa eu dar uma jogadinha rápida, E eu quero saber se ele é desbloqueado, Também, Deixa eu cortar aqui, O Load Time tomou bem rápido, Olha isso, Está em perfeitas condições, Apesar de estar um pouco carregado a parte de cima, Mas o funcionamento dele está legal, Entendeu? Olha lá, Round 1, Fight! Ele também está bem gostoso, Galera, Muito bom mesmo, Quando ele está novo, Veio! Ah! 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 Bem bacana, Galera, Agora vamos fazer o seguinte, Vamos pegar outro jogo ali, Vamos fazer o seguinte, 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 Para saber se ele é desbloqueado eu vou usar um piratão de feira galera, porque eu peguei outra caçada também. GTA Rio de Janeiro, a gente vai saber agora né. Talvez eu tenha que... Ai caralho, qual do meu irmão? Que droga. Deu ruim não. Vou tirar esse CD aqui e colocar o Piratex. Só para saber também, não faz diferença para mim se ele for desbloqueado ou não galera, entendeu? Se ele for é bacana, mas se ele for também não faz tanta diferença. Não, não pegou não, ele é bloqueado galera. Significa que eu vou poder usar apenas os jogos originais nele. Ah, que chato. É tão chato assim não né galera. Tá vendo? Ele não vai funcionar em jogos pirata, tá vendo? Deixa eu pegar aqui outro jogo tudo de novo. Vou testar aqui o Dark Mirror. Ah, originalzão. Já tá zerado no canal esse jogo, tá galera? Se for o Filter Dark Mirror já está zerado no canal. Tá certinho, tá? Posso tocar a mão pesada hoje. Dark Mirror muito bem. Funcionou, é isso mesmo galera. Ele é bloqueado. Vai desbloquear, Michael? Não, não vou desbloquear não galera. Vou deixar bloqueado porque eu tenho muitos e muitos jogos originais que eu posso estar brincando aí tranquilamente. Entendeu? Ah, funcionando de boas o Dark Mirror. Certo? Muito bom. Deixa eu só iniciar aqui rapidão. Normalmente. Tá lendo que é uma maravilha galera. Lendo que é uma maravilha. Eu vou desligar aqui. Bem, agora eu vou testar um jogo original de Play 1, certo? Eu tenho Resident Evil 2 aqui. Certo? Disco 1. Vamos ver se ele tá lendo. As mídias são pretas, ok cara? Original de Play 1. Vou colocar aqui. Certo? E saber se ele vai ler no jogo de Play 1. Que é um jogo original, né? Teoricamente tem que ler, né? Teoricamente não. Ele leu. Tá vendo? Que delícia. Eu tenho outros jogos de Play 1 originais aí. Carregou normalmente, tá vendo? Muito bacana. Carregando o jogo. O jogo do Resident Evil 2. Original, né? Vocês podem ver aqui. Original. Tá funcionando. Carrega, sabe que a capa do jogo é quase o tamanho do videogame. Vamos dar um New Game aqui. Funcionando novamente, galera. É, o videogame é um videogame bloqueado. Significa que ele é 100% original. Ele roda jogos originais. Tranquilamente. Certo? Mas eu não sei se dá pra fazer outros procedimentos. Beleza? Mas já fica aí. Já fica aí uma boa aquisição para a nossa coleção. Um PS2 Slim original. Lendo os jogos originais. Tá lá. Funcionando normalmente. Tanto os jogos de previews originais. Como os jogos que foram originais. Via retrocompatibilidade. Tá lendo. Tranquilamente. Sem nenhum engasgo. Eu até prefiro assim. Porque ele não vai ter falha. Então os jogos que quiserem jogar originais. Vai dar pra zerar muitos e muitos jogos. Isso aí ó. Tá andando perfeitamente. 2. Tranquilinho. 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 Ativamente. E até com atividade. Muito gostoso. Diagnose. Não se move. Quem você? O que você está fazendo aqui? Não, eu falei só. Abre o seu fogo. Eu sou humano. Não atire. Eu sou humano. Desculpe papa. Oh... Desculpa por isso. O que está acontecendo nessa cidade? Eu não sei. Eu não sei. O que eu vou desbloquear? O que está acontecendo na cidade? Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para receber novos vídeos, beleza? Lembrando que a caçada que eu peguei esses itens está aí no primeiro link. E depois, na mesma caçada, eu peguei também as réplicas de Play 1. Também vai estar na descrição também, os dois vídeos iniciais. E esse é o terceiro vídeo dessa caçada, beleza? Forte abraço a todos. Até um próximo vídeo. Valeu. Fui. Então, galera, eu vou deixar aqui um salve para o canal do Tavinho. Ele pediu aí no vídeo anterior e eu estou deixando no final desse vídeo. Beleza, Tavinho? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.